A disputa está bem acirrada, abriu uma vaga com a suspensão do Gladstone. Então agora temos que treinar firme, fazer o nosso melhor aqui e deixar por conta do professor decidir essa vaga. Mas todos estão preparados, o elenco inteiro está bem preparado, então o que o professor escolher vai ser a melhor opção. Ministro, meu nome é Nayara, qual a expectativa para o jogo de domingo? A expectativa é a melhor, temos um jogo em casa, confronto direto pela classificação, então temos que entrar firme, que foi o único jogo que nós perdemos na Série C esse ano, então é um jogo muito difícil, sabemos o potencial da equipe do Volta Redonda, então temos que treinar bem, se preparar bem para este confronto, que não vai ser fácil não. Então a expectativa é treinar bem essa semana, de semana aqui, para domingo conseguir o resultado positivo. Ministro, boa tarde. A gente que acompanha o treino sabe que é você que vai para o jogo, você não estreou ainda oficialmente com a camisa do Botafogo, e você vai estrear na seguinte circunstância, vai enfrentar o único time que venceu o Botafogo no campeonato até agora, vai entrar em campo com zero gols sofrido durante todo o campeonato aqui no estado de Santa Cruz, e ainda vai entrar em campo para substituir o Gladstone. É muita responsabilidade? Estou pensando para esse lado, aumenta um pouco, mas sei da minha capacidade, não estou aqui à toa, já fiz uma história um pouco no futebol, então estou me preparando bem, não sei se vai ser eu ou quem vai entrar jogando, mas estou preparado, sabe que é difícil, vem uma campanha muito boa dentro de casa aqui sem levar gols, mas temos a total condição de continuar zerado aqui em casa. Então temos que trabalhar bem, como eu não sei, o professor vai decidir no final de semana quem vai escalar, mas está todos preparados para essa oportunidade. Vinícius, boa tarde. Você não estava aqui quando o Botafogo perdeu para o Volta Redonda na terceira rodada por 2 a 0, o Botafogo fez, segundo até os jogadores, uma das piores partidas foi essa derrota contra o Volta Redonda, mas porém foi a única que o Botafogo foi derrotado, como o Nando disse. Existe essa questão de querer dar o troco no Volta Redonda, até porque foi o time único que conseguiu vencer a equipe do Botafogo, e lá eles adotaram uma postura muito ofensiva, você vê que jogando fora, eles vêm um pouquinho mais retrancados, um pouquinho mais seguros atrás, até porque o empate para eles seria um bom resultado. Então, realmente, sobre isso, se vai ganhar na gente, não. A gente vai fazer o nosso papel aqui dentro de casa. Quando fosse Volta Redonda, João Invilho, qual que for, o nosso objetivo em casa é ganhar. Só vitória aqui em casa, e fora a gente busca um empate, no mínimo um empate, mas dentro de casa, qualquer clube, qualquer time que venha aqui, a nossa prioridade é vencer, não tem como, não é revancho, não é nada, apesar que fiquei sabendo lá que foi um jogo muito difícil, muito duro, foi uma guerra lá, mas aqui a gente vai jogar bola, a bola no chão que o nosso time faz, trabalhar bem a bola, e vamos para cima para conseguir um resultado positivo aqui. Qual que é a outra mesmo? Pergunta? Qual a postura defensiva aqui? Ah, em relação ao time deles, né? É, geralmente é todos os clubes que estão fazendo isso, né? Dentro de casa tem que sair para o jogo para buscar o resultado, e fora de casa, o Nimi não empate, né? Porque você vê nesses jogos aí, a maioria dos rodados está sendo tudo empate, então está muito igual. Então um ponto conquistado aqui já ajuda bastante eles, os times que jogam fora. Então a gente tem que, agora esses três confrontos diretos que nós temos, temos que abrir uma vantagem boa em relação ao quinto colocado, para conseguir uma gordurinha para estar mais sossegado nos últimos jogos. Para finalizar a minha parte, você vem de uma contusão, né? Probleminha no adutor, se não me engano. O que te atrapalhou um pouquinho também, de repente ficar à disposição aí, ter oportunidade de estrear antes. Como é que você está dessa lesão? Totalmente recuperado, já confiante, ou ainda tem aquele receio de, de repente, dar uma abertura maior, enfim? Não, não, já está, graças a Deus, já está tudo resolvido. Já comecei a treinar ontem, né? Eu já vinha treinando já na academia, fazendo trabalho à parte já antes, mas ontem fui liberado para fazer um trabalho no campo. Então, graças a Deus, está tudo certo, já está cicatrizada a lesão. Agora é pegar o condicionamento físico no mais rápido possível, para estar bem preparado para o final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho